O plenário da Câmara Municipal manteve dois vetos do Executivo e aprovou sete projetos de lei na sessão ordinária. Os vetos parciais mantidos foram os projetos da vereadora Darlene Campos, que autoriza a criação da Biblioteca Itinerante Manuel de Barros, e do vereador Carlão, que cria o programa Escola para o Sucesso. Dos projetos aprovados, a dos vereadores Fritz e João César Mato Grosso, em segunda votação, regulamentando a profissão de condutor de ambulância. Além de aprovar a lei que estimula a agricultura urbana em Campo Grande. A proposta é de autoria dos vereadores Ademir Santana, professor João Rocha, doutor Livio e Eduardo Romero. O objetivo é incentivar a produção local de verduras, legumes e frutas, e diminuir a importação desses produtos. Apenas 16% do que produz aqui é utilizado, porque o restante vem de fora. Então nós temos muito espaço aí, e muitas áreas, e podemos produzir muito aí para poder atender. 84% pastor Jeremias, que vem de fora, vem de outros estados, que é vendido em Campo Grande. Nós vamos utilizar áreas públicas, com agricultura urbana, nós vamos utilizar áreas particulares, vamos utilizar escolas, CEINFs e também os centros de saúde. O relator do Plano Plurianual, Júnior Longo, informou que foram apresentadas 337 emendas pelos vereadores. O setor de infraestrutura recebeu a maior quantidade de emendas, totalizando 183, representando 54% do total apresentado. O relatório do PPA será votado pela Câmara, que vai balizar a administração pública pelos próximos quatro anos, com investimentos que somam 16 bilhões em melhorias para a população. Ainda durante a sessão, o educador físico Felipe Augusto da Costa Souza, ocupou a tribuna para falar sobre o projeto de lei Programa Arte com Pneus, a convite do vereador delegado Wellington. O programa tem o objetivo de ressocializar detentos, contribuir com a educação infantil e preservar o meio ambiente. A ideia consiste em utilizar pneus que são descartados em locais inapropriados e virarem matéria-prima para a confecção de parques infantis e hortas para um plantio de flores e demais afins. Esse trabalho é voltado também para a área educacional e contribui com o desenvolvimento lúdico na educação infantil, facilitando o processo de aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor da criança. O trabalho é louvável, sinta-se honrado de estar aqui e com certeza nós vereadores temos muito orgulho de ter pessoas cidadãos como você que se preocupam com essa causa. O marginal ele vai para o sistema penitenciário, sai de lá pior ainda e a gente verifica que com projetos sociais como esse a gente pode sim dar uma história, um fim de história muito mais feliz do que está acontecendo.